Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre independência financeira. Quando eu montei esse blog aqui no começo, a ideia foi servir de instrumento para ajudar outros investidores nessa caminhada rumo à independência financeira. A independência financeira é uma das coisas mais cobiçadas por todos nós, porque a independência financeira proporciona aos investidores uma certa flexibilidade e liberdade. Uma vez que você consegue suprir as suas despesas, ou seja, as suas despesas são pagas com a sua renda passiva. Isso acaba, entre aspas, vamos dizer assim, acaba trazendo um estado de aposentadoria para o investidor, que é ali o grande foco da grande maioria de todos os investidores na Bolsa de Valores. Então, ao longo dessa minha caminhada, eu venho estudando bastante sobre como analisar empresas, mas também venho observando a estratégia que alguns investidores vêm tomando. E nesses meus estudos, eu consegui definir algumas ferramentas que eles usam. Basicamente são ferramentas que estão sobre o seu controle. Eu observei que eles utilizam mais as ferramentas que estão sobre o seu controle. Nesse mundo aí, onde não existe retorno garantido, principalmente a longo prazo, você trabalhar com ferramentas na qual você pode controlar, aumentam e muito as suas chances de sucesso. Então, mesmo que você, se você negligenciar todos esses três pontos que eu vou colocar para você, mesmo que você fosse um Warren Buffer da vida, você certamente teria dificuldade para conseguir chegar na sua independência financeira. Bom, vamos falar agora dos três segredos para se alcançar a independência financeira. Eu já falei exaustivamente sobre esses três pontos aqui no blog. Tem vários artigos aqui, mas eu destaquei três artigos que são os que eu sempre cito para o pessoal aí. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a questão dos aportes. Quanto mais você consegue aportar na Bolsa de Valores, melhor é. Mais rápido você vai chegar na sua independência financeira. Muitas vezes os investidores se preocupam muito com a rentabilidade. Bom, a rentabilidade é uma coisa que você não pode controlar. E como eu disse no começo, os grandes investidores, eles focavam naquilo que eles podiam controlar. A taxa de aportes é uma coisa que depende única e exclusivamente sua. Rentabilidade depende do ânimo do mercado. O mercado pode estar em alta como pode estar em baixa. Então, assim, a taxa de aportes ali, ou vamos melhor dizer assim, a taxa de poupança é mais importante do que a rentabilidade. O quanto você consegue poupar da sua renda por mês é muito importante. Por isso que eu separei aqui, se você for ver aqui, orçamentos. Ali eu cito ali o quanto que eu recebo e o quanto que eu gasto por mês de despesa. Realmente eu não queria botar isso no blog, mas como eu disse no começo, o blog é um instrumento para mostrar para o pessoal que é possível alcançar a independência financeira. Então, era essencial eu mostrar que um dos principais pontos ali é o quanto você consegue economizar por mês e colocar na Bolsa de Valores. O que eu costumo falar para o pessoal, que muita gente me pergunta, mas quanto que eu devo começar a colocar, qual é o ideal? Eu sempre respondo, coloque o máximo que você conseguir economizar. Vou fazer uma analogia aqui para vocês. Digamos que temos dois investidores. Um que tem uma renda de 20 mil reais por mês e consegue colocar 2 mil reais na Bolsa. O cara aplica 2 mil reais todos os meses na Bolsa e ganha 21 mil reais todo mês. Vamos simular um outro investidor que ganha 2 mil reais de salário e aplica mil reais na Bolsa. Ou seja, ele economiza 50% da sua receita e coloca na Bolsa de Valores para sua independência financeira. Desses dois investidores, qual deles está na melhor situação? Com certeza é o investidor que coloca mil reais na Bolsa, porque ele consegue colocar 50% do seu salário lá. Enquanto que o outro coloca apenas 10%. O outro vai demorar muito mais tempo para conseguir chegar na independência financeira. Note bem, o importante não é a quantidade que você coloca, mas sim a sua taxa de poupança. É isso que conta no final da história. Então não importa se você ganha mil, 10 mil, 50 mil. O importante é o quanto você consegue economizar para colocar na sua independência financeira. Bom, o segundo ponto que a gente tem que observar aqui na nossa caminhada da independência financeira é aonde você coloca o seu dinheiro. Isso daí é um outro instrumento no qual você consegue controlar. Então aqui não existe muito uma regra. Ah, você tem que colocar em tal investimento. Isso daí, eu sou bem aberto nesse ponto. Eu, no caso, escolhi colocar o meu capital em empresas de crescimento de dividendos. Eu me familiarizo com esse tipo de empresa. Eu sei que alguns vão dizer que, ah, mas os dividendos não são garantidos. Não tem garantia de que essa empresa vai continuar pagando dividendos daqui a 30, 40 anos. Concordo com você, mas eu acho que os dividendos são muito mais seguros do que ganhos de capital. Uma vez que ganhos de capital dependem muito do ânimo do mercado. E esse é muito mais volátil. Então o importante aqui é você optar por um modelo de investimento, por um tipo de investimento que seja um pouco mais, vamos dizer, seguro a longo prazo. Aqui cada um pode optar pelo que preferir. Às vezes o cara vai gostar de fundo de investimento imobiliário. O cara vai gostar de colocar dinheiro em imóvel. Vai gostar de renda fixa. Bom, aqui não tem assim uma regra específica, mas o importante é você conhecer aonde você está colocando esse seu dinheiro. Isso é importante você saber, conhecer o perfil de investimento, o modelo de investimento onde você está colocando o seu dinheiro. Ok? Bom, o terceiro ponto aí que a gente precisa de observar nessa nossa caminhada é o quanto de tempo que você consegue colocar, deixar o seu dinheiro ali naquele investimento que você escolheu. Isso é muito importante, galera. Quanto mais tempo você conseguir deixar o seu dinheiro parado ali naquele investimento, mais os juros compostos vão fazer o seu trabalho. A gente sempre cita o Warren Buffett nessa parte, porque ele sempre fala da bola de neve, os juros compostos que vão crescendo e crescendo. E muitas vezes o pessoal fica, ah não, eu quero investir ao estilo Warren Buffett, comprar a empresa, não sei o que. E o cara esquece desse principal fundamento, que foi onde ele montou toda a sua fortuna em cima disso, em cima dos juros compostos. E não existe aquela estratégia perfeita. Então, se você ficar girando, girando toda hora, trocando de investimento, você vai estar dando um tiro no seu próprio pé. Muitas vezes a gente ouve aí, ah não, agora é hora da renda fixa. Então, aí o cara vende tudo que tem nas ações, vai pra renda fixa. Aí depois a renda fixa tá ruim, não, volta pras ações agora. Aí volta pras ações, e depois não, investe em dólar, porque o dólar tá crescendo. Vamos lá comprar ações nos Estados Unidos. E aí ele vai comprar ações nos Estados Unidos. Então, assim, para com esse tipo de coisa. Escolha o seu tipo de investimento, deixa o seu dinheiro parado lá o máximo de tempo possível, e deixa os juros compostos fazerem a parte deles. Então, a gente aprendeu aqui três coisas que a gente precisa de observar no rumo dessa nossa caminhada para a independência financeira. A primeira delas é aumentar a nossa taxa de poupança. Isso é muito importante, conseguir aumentar a nossa taxa de poupança. Escolher o investimento no qual nós vamos aplicar esse dinheiro que a gente economizou. E, por fim, deixar o máximo de tempo possível esse dinheiro lá. Então, são três coisas que nós podemos controlar. Estão sobre o nosso controle. Se a gente não conseguir fazer isso, não foi por culpa do mercado, não foi por ânimo do mercado, nada desse tipo. Mas sim por uma falha nossa. Então, antes de você querer aprender como analisar a empresa, como avaliar balanço, como medir o preço da empresa, atacar outra barata, tente entender primeiro esses três pontos. Coloque isso daí na sua estratégia de investimento. Quando você for montar a sua estratégia, monte fundamentada nesses três pontos. Ok, pessoal? Então, esse papo aí foi um papo meio descontraído. Só para dar uma repincelada. São coisas que a gente acaba se perdendo mesmo ao longo do tempo. Então, é bom a gente dar uma repincelada nisso aí na cabeça da gente. Então, espero que vocês tenham gostado. e até a próxima. Valeu!